O que é feito daqueles beijos que eu te dei, daquele amor cheio de ilusão que foi a razão do nosso querer, pra onde foram tantas promessas que me fizeste, não se importando que o nosso amor viesse a morrer, talvez com outro estejas vivendo bem mais feliz, dizendo ainda que nunca houve amor entre nós, pois tu sonhavas com a riqueza que eu nunca tive, e se ao meu lado muito sofrestes, o meu desejo é que vivas melhor. Pai com Deus, sejas feliz com o seu amado, tens aqui um medo magoado, que muito sofre por eu só desejo que a boa sorte siga teus passos, mas se tiveres algum fracasso, creias que ainda te posso ajudar, talvez com outro estejas vivendo bem mais feliz, dizendo ainda que nunca houve amor entre nós, pois tu sonhavas com a riqueza que eu nunca tive, e se ao meu lado muito sofrestes, o meu desejo é que vivas melhor. Pai com Deus, sejas feliz com o seu amado, tens aqui um medo magoado, que muito sofre por te amar. Eu só desejo que a boa sorte siga meus passos, mas se tiveres algum fracasso, creias que ainda te posso ajudar. E se você tá se sentindo meio abandonado, com aquela dor de cotovelo desiludido, se alguém te deu um adeus, é hora de abrir o coração e colocar a emoção pra fora com a gente nessa canção. Tchau.